Olá pessoal, por aqui Gustavo Souza e a... Márcia Bial. Márcia Bial, estamos falando diretamente aqui de Porto Alegre. Eu vim aqui ministrar um workshop e a Márcia acolheu a gente de uma forma bem legal e a gente decidiu fazer um vídeo de conteúdo, né Márcia? Por quê? Você tem um flash, que é um dos flashes mais cobiçados pelos fotógrafos de recém-nascidos atualmente, que é um Einstein, né? Isso, é o queridinho dos fotógrafos do Nibort. E eu quis ir para um outro lado, eu não quis Einstein não, eu quis Godox, né? Que é uma marca chinesa, que está vindo com tudo e eu tenho aqui o modelo mais top da Godox e a Márcia tem o modelo mais top da Einstein, né? Que é esse seu modelo, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um teste dos dois flashes, né Márcia? Fotografando o Nibborn. E a Márcia vai falar por que ela gosta do Einstein e eu vou falar por que eu gosto do Godox. A gente vai dar uma estimativa de preço para você tirar sua conclusão, já que você quer, pensa aí em fotografar com esses flashes, né? Vamos lá? Então roda a vinheta! Vamos lá Márcia, o que que levou você a migrar para o flash? Porque antes você só fotografava com luz natural e você tinha preconceito com flash? Como que era? É, então, eu comecei no Nibborn em 2012 e nessa época todos iniciavam usando luz natural e parecia ser o mais correto, né? E era o que a gente conhecia, o que tinha de conhecimento aqui no mercado na época. E eu fotografei muitos anos com luz natural, só que é aquele sofrimento, né? Quem tá usando luz natural ainda sabe. Dias nublados é uma coisa, muito sol é outra. Conforme o horário do dia vai passando, vai mudando o teu balanço de branco. Então, é uma coisa que tu tem que ficar toda hora mexendo na configuração da câmera. E o flash é muito sedutor, né? Porque tu regula a câmera uma vez e segue o baile do início ao final, a mesma temperatura de cor, a mesma tonalidade e isso também te economiza no tratamento de imagem, né? Entendi. Então eu percebi que você quis mudar para o flash para você ter uma unidade de entrega, porque antes vinha tudo sem padrão e você queria também produtividade, justamente. Eu também, assim, comecei assim, pensando bem parecido com você. No começo eu seguia alguns fotógrafos, os gringos, comecei na carreira e tinha a tal da Kellen Hyden. Não que ela fotografa só com luz natural, não sei se você já viu o trabalho dela e era na luz natural só, só que depois eu fui ver a complicação que isso é, que isso traz e o que eu percebi, meu, eu ouvi dizer que flash quando fotografa o mesmo padrão de luz você não tem mais problema nenhum e o ISO vai lá embaixo, a qualidade da nitidez, etc, melhora, né? Com flash. E tem um milhão de tipos de flashes por aí. É, então, e antigamente você ia usar um flash e no nosso mercado nacional tem flashes com a potência muito alta, né? Que quando você vai usar, você tem que usar 5 de abertura, 5, 6 e isso a gente perde o desfoque, né? O buquê da foto, né? Então, a gente perde um pouco daquela delicadeza do newborn que é o desfocado, né? E por que esse flash? Porque esse flash dá a possibilidade de você usar uma abertura 2.2, 2.8 e você ter o desfoque, mas também você ter aquela nitidez no ponto certo. Então, eu acho que é isso. Então, por que a gente procura um importado? Porque o nosso mercado nacional ainda tá... Não, não tem nada. Não tem, né? É, eu comprei na BH. Caso vocês queiram ver um pouquinho mais sobre esse vídeo de eu ir comprando e visitando essa loja, que é a maior loja de fotografia dos Estados Unidos, tem um card aparecendo aqui em cima, eu acho que desse lado aqui. Chega lá e clica lá para você ver como é que foi. Foi demais. Mas vamos lá. Eu vou falar aqui os pontos. A Márcia vai falar por que ela gosta do Einstein e por que ela comprou essa marca e eu vou falar por que eu gosto do Godox, por que comprei o Godox, tá? Mesmo o Godox sendo um pouquinho mais caro. Vamos lá. Por que que Einstein? Se o pessoal começou a ver que esse ideia é um padrão legal, como é que foi? Foi mais ou menos parecido contigo. Tu olhou a foto de um profissional que fotografava com luz natural, tu achou bonito, né? Então, eu olhei as fotos de algumas fotógrafas e quando eu vi que elas usavam esse flash, eu olhei e disse, é esse o resultado que eu quero. Tá. Então, você já se programa que é aquele resultado que você quer. E é aquilo lá para o acabo. O que essa pessoa faz? Então, é isso que eu quero. É. É verdade. É mais ou menos. Legal. Eu vou fazer igual. Massa. Então, para quem não sabe, flash, você tem uma tocha, tá? E que é essa parte daqui de cima, é chamada de tocha, né? Que é essa daqui, com vários comandos aqui. O do Godox é aqui desse outro lado. Depois eu vou mostrar para vocês. E esse flash, ele solta, essa tocha, ela solta essa luz do flash que é controlada por um radio flash, tá? E existe esse aparelhinho que tem aqui, olha. Eu vou ligar aqui, tipo, para vocês. E se eu apertar aqui, ó, sai o flash, né? É a mesma coisa se eu clicar aqui. Se for só uma luz teste. E essa luz é uma luz de modelagem. Para quando você for fotografar, você saber se a posição do flash, a potência está ok. Você olha como que vai ficar antes de sair o flash. É muito massa isso. Então, só para vocês terem ideia. Aqui do Einstein, ele é mais amareladozinho, né? E aqui do Godox, ele é mais claro. Eu até uso esse aqui para gravar meus vídeos. É a luz piloto. A tua luz piloto é mais branca. Essa aqui é a mais amareladinha. Mais amarelada. Então, antes da gente fazer o teste, a gente vai fotografar aqui a nossa bonequinha. A gente vai mostrar para vocês a diferença. Nós estamos com a mesma câmera, a mesma lente, o mesmo balanço de branco. Sorte que a gente está mesmo, a gente nem combinou, né? Estava tudo a mesma lente. A gente vai fotografar com uma 5D. Eu vou fotografar com uma 5D e a Márcia com a 5D dela. Eu vou fotografar com uma 50mm 1.2 e a Márcia... Pega ali a tua câmera, pode levantar, chega ali. Legal. E a Márcia com a 50mm também dela 1.2. A diferença é que a minha tem uma borrachinha aqui, não sei o que, tá? Vamos lá. Vamos ver os prós e contras. O pessoal quer saber primeiro o valor, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Por algum motivo, o que é caro é melhor. Geralmente é isso. O que é mais caro é melhor. Então, vocês vão encontrar kits assim, que fazem uma boa luz também, por o que a gente pagou em dólares e vocês encontram em reais. Ou seja, 5 vezes menos. Vão encontrar sim. E não vai deixar tão a desejar, né? Mas a gente já falou assim, já que é para fazer, então vamos logo chutar o pau da barra. E investir aí num flash que vai durar a vida inteira, que tem vários outros benefícios, tá? Um deles é essa qualidade impecável da constância da coloração. Que isso é muito legal. O que você gostou no Einstein? O que você acha diferencial, assim? O mais legal é você ter a nitidez e o desfoque na foto. Que eu usava também 2.8 para fotografar com luz natural. O que muita gente diz, né? Ah, mas como você usa 2.8 com o flash, fica mais nítido do que quando você usa 2.8 com a luz natural. É que o flash tem uma velocidade 40 mil vezes, né? Digamos assim, pode ser mais, eu não sei o número certo. A velocidade do raio muito mais rápido, né? Do que a luz natural, que é uma luz estável, digamos assim, né? Contínua. E isso faz, o que me seduziu mesmo é esse. A nitidez no olho, né? E aquele desfoque no resto da foto, eu acho que é o mais incrível, assim. E a constância, como você disse, a temperatura de cor da primeira foto até o final da última foto. E você poder fotografar também no final do dia. Às vezes, né? Acontece de os pais quererem um ensaio um pouquinho mais tarde. Ah, quero marcar 4,5, 5 horas, porque o meu marido quer estar junto e ele sai do trabalho. E você pode fazer um ensaio tranquilo. E o que acontece? Existem algumas particularidades com relação a esses dois flashes, tá? Uma delas é o valor. Nos dias de hoje, está em torno de 500 dólares o Einstein. E está em torno de 750 dólares aqui o Godox. Isso comprando lá fora. Eu comprei na BH. A Márcia, ela fez um contrabando, mandou alguém trazer. Então, por isso que ficou bom para ela. O que acontece? Tem essa questão do valor. Agora, eu vou dizer o porquê que eu gostei do Godox. Por que eu gostei? Eu gosto de praticidade. Eu gosto de usar esse flash não só no Newborn, como em outras situações. Não sei se vocês perceberam, eu não tenho fio nenhum. Isso aqui é uma bateria. É uma bateria de lítio. Então, eu consigo fazer o ensaio tranquilamente, sem colocar esse flash na tomada. E é muito massa isso. E como ele não coloca na tomada, eu não fotografo só o Newborn. Eu fotografo em externa com ele também. Eu já fiz isso. Já levei na casa do cliente, por exemplo, a menos fios arada e tal. Outra coisa que eu acho muito legal é o sistema wireless daqui do Godox. Por quê? Eu só preciso de um rádio transmissor. Porque o Godox tem o receptor, que é dentro dele mesmo. Diferente do Einstein, que ela precisa dessa bolsa aqui. Esse daqui é o receptor. E esse daqui... Não, esse aqui é o transmissor. E o receptor está aqui. Então, eu não preciso... Eu preciso comprar só uma peça. Quem tem o Einstein, precisa comprar o receptor e o transmissor. E é uma coisa a mais para você carregar. E pilha, e cuidar da bateria, e etc. Então, isso aqui é um kitzinho que é só esses dois. E sem fios. Isso daí que é legal. E, por exemplo, se eu tiver um... Eu tenho um flash Godox que fica em cima da câmera. E quando eu uso esse flash Godox no modo Slave Master, que é um modo que você pode, através desse flash, eu consigo acionar esse. Então, aí eu não uso nem rádio flash nenhum. É o próprio sistema integrado do Godox de wireless entre os flashes deles. Enquanto eu disparo um aqui na câmera, esse dispara também. Enfim. É super legal isso daí. É a parte mais legal. É a mais legal de todas, né? Quero convidar vocês para ver o resultado das nossas fotos, para comparar o flash Einstein com o Godox. E você que está na dúvida, quer trocar, vamos ver se a gente consegue te ajudar para você conseguir escolher qual que você gostou mais. Então, vem para o teste. Mas antes de você continuar esse vídeo, eu peço para você curtir aí as nossas redes sociais. Olha, as minhas estão passando aqui. A da Márcia, fotógrafa top aqui de Porto Alegre. Está aqui embaixo na descrição do vídeo para você dar uma olhadinha também. Compartilhe esse vídeo com quem você mais ama. E cada like que você dá é um abraço que você dá aí para a gente. Então, vamos ao nosso duelo na prática. Godox versus Einstein. Vamos fazer a foto aqui como se fosse um bebezinho, tá? Aqui o bebezinho, mostra aqui o bebezinho. Lembrando que a gente está com um setup muito parecido, tá? O que você está usando aí? Velocidade 200, apertura 2.2, ISO 100. Legal. A potência mínima aqui, a gente está nos nossos flashes 128. 1 barra 128, né? Potência bem baixinha. A gente vai fotografar esse newborn, esse bebezinho. Dá uma olhada aqui. Olha só que demais, tá? A gente vai falar para vocês não um review técnico, que nós não somos técnicos, nós não somos físicos, nós não entendemos de óptica, de coisa muito detalhada, de potência, coisa que você pega o manual, coisa de eletrônica, né? Informados em física. A gente vai mostrar para vocês como é que fica, simplesmente de assim, tá? Não só a parte mais física deles, mas sim do resultado aqui na câmera, uma vez que nós estamos aí com a mesma lente, com o mesmo setup. Vamos começar aqui com a Márcia? Vamos ver o que acontece. Ah, lembrando, aqui é um Godox AD600 Pro, que é a máquina 600 de 600 watts, a força, tá? E aqui? Um ice tem 640 watts. Watts. Então, a potência, tipo, super parecida, se a gente coloca no máximo, ok. Aqui, a ideia é fotografar um newborn, não é fotografar potências máximas ou coisas assim, tá? Vamos lá, pode começar. Se você quiser ajustar, vai deixar assim mesmo? Vai ajustar um pouquinho melhor? Eu sempre uso na potência mínima. Não, eu tô falando a direção da luz, bem de ladinho, assim. Ah, eu acho que você vai achar assim mesmo. Tá, então eu vou desligar aqui para não interferir. Legal. Fechou? Agora vou eu, tá? O teu F deu quanto? O 2.2 que a gente viu, né? Que a gente... Beleza. Vou pegar 2.5. Deixa eu fazer outro, então. 2.2? 2.2. E eu, 2.2. Legal, 2.2, 200 ISO 100. Agora eu vou ligar o meu. Desliga aí o teu. O teu pé tá aparecendo mesmo. Vamos só ver a diferença aqui, que vocês podem ver aí. Nós fotografamos, né? Deixa eu colocar aqui. A 1 barra 200, a velocidade, F2.2 ISO 100. O que que aconteceu? A temperatura de cor daqui do Godox ficou mais quente e do Einstein ficou mais frio, né? Isso daí mostra que existe uma diferença de temperatura entre esses dois flashes, tá? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e entendido, né? Algumas diferenças básicas e por que que a gente ama tanto a fotografia aí agora com o flash, porque facilita muito a nossa vida. Isso aí, Marcia, quer falar alguma coisa? Te agradecer por estar aqui. Eu tava pensando muito nisso, sabe? Em ajudar o fotógrafo a escolher o seu flash, a sua luz. E que incrível que você veio fazer o workshop aqui e a gente pôde mostrar os nossos olhares, né? Com as nossas luzes escolhidas. E poder ajudar você também, vem, curte o canal, segue no Insta. Ah, há uma coisa que a gente não falou antes que o pessoal pergunte. O que que é esse negócio grandão aqui, ó? Isso aqui é um modificador de luz. O nome disso é uma sombrinha, sombrinha rebatedora, tá? A luz bate nessa sombrinha e ela volta, né? E ela volta bem suave. Isso daqui é um difusor, porque quando ela bate na sombrinha, ela volta ainda por essa camada aqui desse tecido, né? Aquele tecido ali também. E ela volta bem suave. Qual que é a ideia? Imitar uma luz de quê? De janela. Ah, moleque. A luz de janela é a luz mais linda para a fotografia newborn. Olha só. Espero que vocês tenham gostado disso aqui. Sabe por quê? Porque eu preciso do seu like, meu. É o seu like que vai mostrar para as outras pessoas, né? Se você não gostou do vídeo, não tem problema. Dá o joinha mesmo assim. Faz o seu like, dá o joinha mesmo assim. Ah, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? É isso aí. Olha só, como eu sempre gosto de dizer. Meu nome é Gustavo Souza. Meu nome é Marcia Beal. Fica com a gente e siga o seu coração. Fica com a gente e siga o seu coração. Fica com a gente e siga o seu coração. Fica com a gente e siga o seu coração. Fica com a gente e siga o seu coração. Fica com a gente e siga o seu coração. Fica com a gente e siga o seu coração. Fica com a gente e siga o seu coração. Obrigado.